Depois da explosão da TNT, Leluxa aqui na... Na Moca não. Vem a pavão. Vem a pavão aqui em Moema. Eu troquei os M só. Vambora, gente. Eu dou endereço e telefone no final. Vai vender por telefone? Vamos. Vai vender. Vai. Qualquer peça que eu tô mostrando agora pra vocês, 1.500. Desculpa eu jogar aí na frente. Poupa tempo. 1.500. Moletom, olha aí. Tipo card, vem isso aí? Isso. 1.500. 1.500 tá aqui. Jaquetinha. Isso aqui. 1.500 também. 1.500 aqui o que é? Jaquetinha com zíper. Tem zíper aqui dentro? Cadê? Ah, com zíper no braço e tal, né? 1.500. Isso aqui é tipo um cardinho de moletom também. 1.500. Aqui também, fechado o blusão. 1.500. Qualquer coisa de moletom, 1.500. Moletom bem acabado, difícil de fechar, com muita costura, bem trabalhoso de fazer. Mas tem que vender baratinho, que senão fica encalhado na prateleirinha. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Enjoou já. 1.500. Pronto. Aqui, a pilha de quantos isso aqui? 1.900. 1.900. 1.400. 1.500. 1.500. 1.600. 1.900. 1.800. Sem pau, vai. 1.800. Legal. 1.800. 1.800. Dá uma olhadinha. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. Ah, a roupa da modelo, essa daí, é o primeiro conjunto. 2.800. O conjunto de moletom completinho, 2.800. A saia de malha, né? A saia de malha. Essa saia aqui, quanto? 900 cruzados. 900 cruzados. Essa outra aqui, 900 também. Aqui é a pilha de 900. 900. 900. 900. Olha a outra roupa da modelo que ela tá usando. O conjunto de... É flanela, né? Uma trans aí, né? Quanto? 4,5. 4,5. Isso aqui de jeans, o conjunto completo. O que que é? É o paletó, a blusão, né? Essa aí, o que? Como é que chama isso aqui? 1.500. Blazer, né? Quanto? 5,9. 5,9. Qualquer bermuda de flanela, quanto? 1,200. 1,200. Aqui, ó. 1,200. É tipo bermuda? Meu amê. Essa é a calça, não. É bermuda. Aqui, quanto? 3,100. 3,5. O que que é isso aqui? Flanela. De lã. 3,100. 3,100. 3,100. 3,100. Olha o que tem de cor. 3,100. 3,100. 3,100. 3,100. Vambora que eu vou dar endereço. Aqui, quanto? 3,200. 3,200. Saia. Gente, Leluche, fica na Avenida Pavão, 7,9,2. Telefone 530-2243. Vende por telefone. Abre o domingo até as 6 horas da tarde. Pega cheque pré e cartão com Petit Acréscimo. Falou? Isso. Tchau. Vou pra Raul Shop.